A igreja, quando o inimigo se enter com seu pulão, ele não te vencerá Olha o que a luta produz para nossa vida, paciência, o que é paciência, levanta a mão, só ele, vai ter culpa, vai ter culpa, vai ter culpa, vai ter medo Agora o que aqui, o que a paciência produz? Espírito Quem é que pode aqui, ó, dar glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Quem é que Deus já dá que pode, glória a Deus Glória a Deus Quem é das senhoras aí que pode, glória a Deus Glória a Deus Tem gente que pagava a fortuna, irmão Pra poder ter a vó, o que é da quarta, a rachada que você tem, mas não tem Tem gente que iria pagar tudo pra poder conseguir falar, mas não consegue falar, é o mundo Você tem alegria, você tem motivo suficiente pra ser alegre da presença Qual ele vai dizer aqui? Então não é essas coisinhas que acontecem na nossa vida Que vai empatar de eu falar, que vai empatar de eu evangelizar Que vai empatar de eu ser uma pessoa melhor Entenda essas lutas, não pode ter alegria que tem dentro de você Ah, mas é como assim Mas aí tem como eu sei Se comparar com aquilo a mim Não sou a pena certo Mas tem como eu me morrer De novo parei E não importa Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Não importa o que eu vejo Está alegre dessa noite Tchau.